Antes assim, eu gostaria de ver se a governadora gostaria de falar alguma coisa. Ao cumprimentar o presidente Tanela, cumprimento a mesa diretiva, ao cumprimentar o nosso companheiro diretor e curador da Fundação Rotária, Antônia Laje, cumprimento a todos os presentes. Eu só queria parabenizar a você e a este clube pela magnífica reunião que vocês estão realizando hoje, com uma excelente palestra, e esta é a essência do Rotary que está aqui. Os vários clubes reunidos, pessoas da comunidade, então vocês estão mostrando a essência do Rotary, que é o companheirismo, aliado aos projetos ambientais que este clube tem. E eu acho que eu posso dizer, em nome do distrito, que nós aceitamos de muito bom grado a sua oferta de parceria. As parcerias hoje são os que dão... Quando há parcerias, os projetos têm êxito. E tanto o Rotary precisa do poder público, quanto o poder público precisa do Rotary, como a maior organização de maior credibilidade do mundo. Então nós aceitamos de muito bom grado essa parceria hoje. O Rotary Club Marigui, a característica dele é meio ambiente. E ele trabalha dentro de uma das seis áreas de informe de Rotary, e é uma das seis áreas, uma das áreas é recursos hídricos e meio ambiente. Então eu acho que essa parceria é perfeita para os projetos deste clube. Então, muito obrigada pela presença de todos, por atenderem o chamado do nosso dinâmico presidente Sanella. Parabenizo mais uma vez a vocês todos. Uma boa tarde a todos. Obrigada.